Tudo bem, as coisas melhor. É... Queimado Silva, candidato Queimado Silva. Boa tarde. Oi. Tudo bem, boa tarde, seu Queimado. Tudo bem. Senhor, desculpe, eu tô um pouco nervoso. Porque a gente não... A madame tá se abanando, né? Tá calor. Quando a senhora cansar, a senhora para e faz assim, viu, dono? Imagina, quer dizer que... Oi, tudo bem? O chafé não veio, hein? Mas então... Mas fala. Tudo bem, seu Costinha? Tudo bem. Bom, vamos deixar de brincadeira. Fazer o que aqui, final de contas? Eu quero externar toda a minha gratidão pelo convite ao seu programa, Que isso muito me vaidece. E primeiro porque... É... Trabalhar para o seu público, que é imenso. E você, sem nada, é uma simpatia, claro. Você precisa vir qualquer hora, vir fazer meu júri aqui. Fazer o quê? O meu júri. Ah, o seu júri. É ótimo. Muito bom. O que foi, hein, gente? Tão pensando que eu sou. Escuta, é o seguinte. Eu... É isso. É isso. Calor, não calor. Para com isso, hein? Mas é isso. Ô, Costinha. Eu vou botar isso. Eu sei que o senhor... Eu vou botar aqui no pé. Eu sei. É, no pé. Você é um homem, um grande showman, um grande show. Não, o que é isso? Quem é isso? E eu chamei a produção e falei assim, olha o Costinha, tá doido pra bater um papo. Bateu. Você sabia que a única vez que eu faltei num programa foi você que me substituiu, né? Sobe. Lembra que eu me lembro disso até hoje. Eu tava de papão, né? Na época. A TV Excelsior, né? E você pega a sua. Substitui você com muita propriedade que no dia seguinte acabou o programa, não foi? Não, não. Substitui o bolinho e o programa acabou. Não. Mas diz aí, diz aí. Você não. Eu quero dizer o seguinte. Eu tô trabalhando, sabia, né? Depois... Na praça. Você tá aqui na praça? É, só Rios. Só Rios. Só Rios na praça. É, só Rios na praça. Agora no Rio eu tô. Tá lá agora, não? É, mas no Rio você tá fazendo teatro, não é isso? Fazer divulgação agora. Eu estou lá no Teatro Suan. Estou lá no Teatro Suan, na Em Bom Sucesso. E já estou lá um mês. E o que é o nome da peça? É, Noite do Riso. Noite do Riso. Claro, só pode ser com essa cara, né? Obrigado, André. Então é isso. Ela é ótima. Mas... Você sabe que eu descobri que o bigode do Sarney é postiço, né? Por quê? É postiço. Aquilo tudo é pelo social. Pelo social. Existe essas bichinhas bronqueadas com o mundo, com a humanidade, diferentes a tudo. Porque foram bichinhas que, sabe, lutaram, lutaram, não conseguiram, né? É. Então uma bichinha chegou no consultório médico assim, presta atenção. Eu tenho medo de um dia eu acabar de fazer essas coisas a todo e seguir carreira, viu? Também vamos analisar. Uma bicha com a minha cara foi que ele estava com muita fome, ó, né? Estou vendo. Aí a bichinha entrou no consultório e o médico ficou. O médico chegou e disse que foi que houve. Ele disse, não sei. Eu não sei. Me dói tudo. Me dói tudo. Diz o médico, dói aqui. Ele disse, mais embaixo. Dói aqui. Ele disse, mais embaixo. Dói aqui. Mais embaixo. O médico já sei. Dói o passarinho. Ele disse, não, a gaiola. É isso. É isso. O... Olha, vamos fazer o seguinte. Vamos combinar. Deixa as palmas pro final, né? Que assim batemos todos juntos, senhor, né? O... Um português, paraquedista, há 25 anos. O capitão chegou, chamou o senhor Manuel. O negócio é o seguinte. Nós hoje vamos fazer uma prova de 2 mil metros de altura. De maneira que chegando lá em cima, eu vou mandar o senhor se atirar. Quando o senhor se atirar, senhor Manuel? O senhor puxa o paraquedra. Se falhar, o senhor puxa de emergência. Chegando lá embaixo, o senhor embrulha o paraquedra. Que a caminhonete já estava esperando para levar para o quarteto. Diz, senhor. O avião subiu, o capitão disse, já. O português se jogou, puxou para a queda, falhou. Puxou de emergência, falhou e disse, pronto. Agora só falta que a caminhonete não me esperava. A portuguesa chegou perto do Manuel. Diz, não é calma, Manuel. O que é que está acontecendo contigo, ah? Diz-me calma, coisa, tu há três meses que não me procuras. Diz ele, tu também não te escondes. Morreu? Morreu a mãe do soldado, 109. Ah, no outro dia foi engraçado. Desculpe, eu vim aqui para o teatro, aqui parado, perto da porta. Tinha um cidadão parado assim, sozinho. Presta atenção. Aí passou uma bichinha que saiu, hein, tia. Pegando, pegando, meu diálogo te carrega, hein. Esculpa. Ô. Aí morreu a mãe do soldado, 109. Morreu a mãe do soldado, 109. O capitão chamou, senhor, Manuel. Nós precisamos avisar ao rapaz, 109, que a mãe dele morreu. Mas cuidado, preciso avisar com cuidado. Um rapaz pode ter uma síncota, uma coisa qualquer, pelo amor de Deus. Meu senhor, deixa comigo. Dou-lhe a notícia que a mãe morreu, que ele não vai nem sentir, olha. Vai dar laço, mas só dizer. Dou-lhe a notícia que a mãe morreu, que ele não sente. Vai dar laço, mas só dizer, vai descansado. O capitão foi embora. Seu Manuel botou todo mundo, pato. Por santo sentido. Quem tem mãe, dá um passo à frente. Você não, 109. Não. E pra terminar, pra terminar, que já tá na hora, né. Coronel, né. É o coronel. Agora me lembrei. Coronel. O exército. Todo mundo, lá vai todo mundo marchando. Fuzil. Vem a bichinha lá atrás com o fuzil e caí daqui. Seu coronel, ô menino, não é aqui. Ele disse, eu imagino, não gosto de ajuntamento. É. Então. Pra terminar, pra terminar. O posuguês chegou aqui no Brasil, pela primeira vez entrou num cinema, tudo escuro. Escuro. O português foi tateando, não conhecia. Aí quando ele olhou, lá vinha uma lanterninha atrás. Ele deu um pulo, cara sentado, na cola de uma senhora. Seu animal, se o senhor não sabe do que eu tô assistindo o filme, ele disse, desculpe, minha senhora, mas se eu não pulo pra aqui, a bicicleta me pega. Vamos aplausos em nossa filha. Aplausos, muito obrigado pela visita. Cadinho, muito, 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 aplausos. Um grande, grande artista. Muito obrigado. Muito obrigado, Cosinha. Aí está, sorriso na praça. E no teatro... Não esqueça, teatro Swan. Rio de Janeiro. Aplausos para o grande artista Cosinha. Muito obrigado. E aí, meu maestro. O que... O que... O que... O que... O que... Aplausos para o grande artista Cosinha. O que... 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 O que...